Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre correlação cofenética. Nós vamos saber o que é a correlação cofenética, como que a gente conseguiria estimar ela à mão, caso a gente possa fazer as contas, todo o raciocínio que a gente tem por trás disso, e como que a gente consegue fazer isso também lá no R. Para quem não se inscreva no canal, se inscreva e assista as últimas aulas, que é muito importante, para ir acompanhando e conseguir pegar todo o conteúdo. Mas iniciando aqui, nós vamos usar o mesmo exemplo da última aula, onde a gente obteve um dendograma, vamos utilizar o mesmo conjunto de dados, e nós conseguimos chegar em uma matriz de dissimilaridade, considerada a distância euclidiana padronizada, então a gente conseguiu obter isso aqui nas últimas aulas, e a gente tem algo que a gente chama de distância fenética. A distância fenética nada mais é do que nós pegarmos o dendograma e fazer o caminho inverso. Olha só, eu tinha a minha distância euclidiana, e a gente aprendeu nas últimas aulas como que a partir de uma matriz de dissimilaridade a gente chega no dendograma. Depois, a partir do dendograma, a gente vai voltar em uma outra matriz de dissimilaridade que a gente chama de distância fenética. O que seria isso? Vamos olhar aqui, a distância que eu tenho entre o meu 2 e o meu 4, olhando aqui pelo dendograma, nós iríamos olhar aqui qual foi o valor desse ponto de fusão. Ponto de fusão, a gente falou sobre isso também nas aulas anteriores, nas primeiras aulas que a gente falou do dendograma. Então, se a gente for olhar nesse ponto de fusão, onde que está dando a distância do 2 até o 4, nós vamos ver que ele deu aqui de 0,73. Então, se a gente for puxando aqui, a gente vai achar 0,73. O próximo ponto aqui, entre o 7 e o 9, se a gente for passar a linha, ia dar mais ou menos aqui 1 vírgula alguma coisa. Então, aqui, entre o 7 e o 9, 1,25. A distância entre o 2 e o 7 vai ser igual à distância entre o 2 e o 9, vai ser igual à distância entre o 4 e o 7, entre o 4 e o 9. Ou seja, a distância entre os genótipos que a gente tem aqui e os que a gente tem do lado de cá, nós vamos considerar esse ponto de corte que a gente tem aqui ao próximo do valor 2. Então, veja só, do 2 até o 7, nós temos aqui 1,99. Do 2 até o 9, a mesma coisa, 1,99. Do 4 até o 7, 1,99. Do 4 até o 9, 1,99. Para me saber a distância que eu tenho do 3 em relação a qualquer um desses tratamentos que a gente tem aqui, basta a gente olhar o valor desse ponto de corte, que vai ser algo próximo de 3. Então, aqui, entre o 3 e o 2, entre o 3 e o 2, 2,76. Entre o 3 e o 4, 3 e o 4, 2,76. Entre o 3 e o 9, o mesmo raciocínio, 2,76. Em outras palavras, nós vamos colocar aqui na nossa matriz de distância pernética, os pontos de fusão que unem os nossos tratamentos, ok? E a nossa correlação coferenética nada mais é do que a correlação desses valores que a gente tem aqui em cima com esses valores que a gente tem aqui embaixo. Fazendo essa correlação, a gente consegue encontrar nossa correlação coferenética. Essa nossa correlação, tal como a gente aprendeu nas aulas anteriores de correlação, a gente tem uma aula lá na playlist de curso de estatística experimental, que a gente fala o que é correlação, como que a gente estima, né? Se alguém não lembra o que é correlação, vai lá que vocês vão aprender. Mas a correlação, ela estima, ela varia entre menos 1 e mais 1. Quanto mais próximo desses extremos, maior a associação linear. Quanto mais próximo de zero, menor a associação linear. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver que a medida que aumenta os valores da nossa correlação, da minha distância pernética, aumenta os meus valores aqui da minha dissimilaridade. Ou seja, elas são proporcionais. E o fato dela estar bem próximo de 1, quer dizer que o nosso dentograma está explicando bem a nossa distância. Então, para eu saber, em outras palavras, a correlação coferenética, ela indica se o nosso dentograma está sendo eficiente ou não em explicar a nossa matriz de dissimilaridade. Um valor legal que a gente pode utilizar como critério é 0,7. Se a gente tiver um valor de correlação coferenética menor do que 0,7, quer dizer que o nosso dentograma já está explicando muito bem a nossa matriz de dissimilaridade. Quantos são valores maiores do que 0,7? Então, está explicando de uma forma interessante. Nas aulas anteriores, a gente viu que a gente pode estimar vários dentogramas, considerando diferentes algoritmos. É muito legal a gente testar vários dentogramas, estimar a correlação coferenética para cada um deles e utilizar aquele que dá maior correlação coferenética. Que nada mais é que o tratamento, ou melhor, que o dentograma é que melhor vai explicar a nossa matriz de dissimilaridade. Tudo bem? Então, o raciocínio é bem simples. Quanto mais parecida a nossa distância, a nossa matriz de distância está da nossa matriz fenética, melhor o nosso tendograma aqui está representando a nossa matriz de dissimilaridade. Para a gente ver como a gente faz isso lá no R, nós vamos voltar aqui na mesma rotina que a gente utilizou nas últimas aulas. Vou apagar aqui a memória do R. Tem aqui a nossa distância, que a gente está utilizando aqui a distância ocridiana padronizada. E aqui a gente tem os nossos tendrogramas, onde nós podemos ver que a gente pode mudar os números. 1 é o método da ligação simples, 2 é a ligação completa, 3 é entre grupos, 4 é o hard, e por aí vai. Então, para a gente ver, eu vou colocar aqui o método 1. Vou dar um CTRL e ENTER. Se a gente for olhar aqui, vai aparecer a nossa correlação com a fenética, 0.84. Depois, nós podemos testar para o método 2. Vamos ver se o método 2 é melhor. Método 2. Nós achamos aqui 0.76. Então, piorou. Vamos tentar aqui, olha, com o dendrograma com o método 3, com o PGMA. Deu 0.85, um pouquinho maior do que a gente achou aqui anteriormente. E a gente pode ir testando todos os outros algoritmos que a gente tem de fazer dendrograma aqui, para a gente ver aquele que melhor explica o nosso conjunto de dados. Vou testar aqui, olha, o dendrograma do método 5. Deu aqui 0.82. Deixa eu só conferir aqui quantos que a gente tem. Tem oito métodos, né? Vou fazer aqui rapidinho. Método 6. Método 7. E método 8. Como a gente pode ver, o método 7 deu 0.85, né? Esse método aqui foi um pouquinho melhor, né? O nosso método 7, melhor, o método 8 deu isso, o método 7 foi um pouquinho melhor. E se a gente comparar ele agora com o método 3, né? Aqui, ó, 808556, que deu 0.8526, né? Então, se a gente for olhar, esse método aqui foi um pouquinho melhor, né? O método 7. Só para a gente lembrar qual que é o nosso método 7, ele é o método centroid, né? De forma geral, os métodos que sempre dão um resultado melhor é o método centroid e o método PGMA, né? Tanto que o padrão aqui do pacote, se eu não colocar informação nenhuma, ele sempre vai fazer o PGMA, né? Mas nesse caso aqui, a gente viu que o método centroid foi melhor. Então, nós temos duas matrizes de dissimilaridade, né? Uma seria a nossa correlação, ou melhor, seria a minha matriz de dissimilaridade, tem a minha outra, né? Que seria a minha matriz de distâncias fenéticas. E aí eu faço a correlação entre essas duas matrizes, né? Para a gente testar se essa correlação, que seria essa correlação com a fenética, se ela é significativa ou não, a gente pode utilizar uma metodologia, né, obtida aqui pelo teste de Mantel. Ele considera, né, algo bem parecido aí com o nosso teste Bootstrap, ok? Real mostragem Bootstrap. De forma que é feita várias simulações, né? A partir dessas simulações, a gente tem uma distribuição empírica, a partir da qual a gente estimula o valor, para a gente verificar se a nossa correlação é significativa ou não, ok? É por isso que dentro do nosso dentograma, a gente tem a opção de colocar aqui, ó, número de permutações. O padrão é 999, mas se eu quiser fazer com um número um pouquinho maior, né, para não ter uma maior precisão, é só eu aumentar aqui, né? E ao fazer isso, nós vamos ter aqui o nosso p-valor, né, com a precisão maior. Aqui foi 1 vezes 10 a menos 4, isso quer dizer que o nosso p-valor, ele é significativo, né? Que o nosso teste, ou melhor, a nossa correlação, ele é significativo. Ou seja, esse 0,85, ele é maior estatisticamente do que 0, tudo bem? Então, isso daqui que é a nossa correlação porfenética. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho mais aí de análise multivariada. Se inscreva aí no canal. Tchau. 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 Tchau.